Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um videozinho pesado aqui no canal. E hoje vou apresentar para vocês o Passat TS, miniatura que eu peguei recentemente. Essa miniatura já é de uma coleção bem antiga, né galera? Daquelas carros nacionais, se eu não me engano, tá? E aí vou mostrar para vocês o que eu fiz, todos os detalhes, beleza? Já se inscreva no canal, deixa aquele like, fortalece aí no comentário, fala o que você achou aí, beleza? Então vamos lá. Esse daqui galera, é um Passat TS branco, com esse detalhe, essa faixa preta. Aqui tem um detalhezinho escrito, TS. Olha só, embaixo vem um nome também, Volkswagen Passat TS. Não tem escala definida, como vocês estão vendo, mas essa miniatura é na escala 1.36, se eu não me engano, beleza? Tem gente que fala que é 1.32, tem gente que fala que é 1.43, mas não é galera. A escala dele, se eu não estou enganado, é 1.36, beleza? É uma miniatura aí com, acho que é 12 a 13 centímetros. Eu estou sem a medição aqui, mas é mais ou menos isso. Olha só, o que eu fiz aqui? Eu rebaixei ele, como vocês estão vendo, e troquei as rodas, né? Essas rodas, eu já tinha ela guardada aqui há muito tempo, eu achei ela mexendo aqui na bagunça que eu tenho. E aí eu achei que ficou muito lindo nesse Passatão, moleque, olha só. Olha que lindo, tá vendo? Olha, aí então eu rebaixei, troquei as rodas, né? Tive que fazer várias, várias adaptações, não foi nada fácil, tá? Foi bem complicado. O primeiro passo que eu fiz foi lixar aqui, ó, essa parte, tá? Ó, dei uma lixadinha e dei um corte, tá vendo? Nessas quinas aqui dessa peça, pra quê? Pra poder ficar girando 100%, ó. E outra coisa que eu fã, uma modificação mais foda de fazer, galera, foi o quê? Com relação às dobradiças, né? Porque essa miniatura, ela tem a dobradiça que vem bem aqui, ó. Bem em cima da caixa de roda. Então, o que eu tive que fazer? Tive que desmontar, lixar ali tudo. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Tá vendo ali? Por dentro? É porque eu não quero desmontar ela aqui, mas, ó. Tá vendo lá? Lá por dentro tá sem o pino. Tive que lixar tudo. Ó lá, ó. Ah, aqui dá pra ver, ó. Tá vendo aquele pininho ali por dentro? É ali onde fica encaixada a dobradiça. Vocês podem ver que tá sem, né? Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que cortar a dobradiça e lixar. Pra poder ficar baixo desse jeito aqui, girando. Porque senão não fica. E aí, depois, infelizmente, a porta não abre mais, né? Porque tá sem a dobradiça. Então, eu tive que fixar ela aqui, ó. Ó, não abre mais. Mas tá aí. Pra você fazer isso, tem que ter bastante paciência. Eu fiz ela na micro-retífica, tá? Tive que cortar ali, lixar. Ficou perfeito, na minha opinião. Tá do jeito que eu gosto. Tá do jeito que eu quis, né? A única coisa que eu ainda quero fazer é um escape. Um escapamento pra ele cromadinho aqui, bem top. Não fiz ainda, mas quero fazer. Outra modificaçãozinha que eu fiz, ó. Foi pintar os faróis aí, ó. Olha que legal que ficou. Tá? Com um verniz vitral. Olha aí. Ficou uma frentezona bem, bem top aí. Tá? E é isso, galera. Videozinho rápido. Só queria mostrar o passatão pra vocês aí, ó. Uma miniaturazinha muito bacana. Toda em metal. Ó a traseirinha dele, que legal. Miniaturazinha bem completinha. Aqui depois quero colocar uma plaquinha também. Tal. Deixar ele bem bacaninha. Ele só abre as portas, né? Mas o meu não vai abrir mais por conta do que eu expliquei pra vocês. Mas olha só que louco que ficou, velho. E essas rodas, na minha opinião, caiu como uma luva, cara. Ficou lindo, né? Então tá aí. Miniaturazinha bacana na coleção. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já fortalece no like. Deixa seu comentário. O que você achou. E até o próximo vídeo. Valeu.